E aí, DJ Glenn, ela quer brincadeira, ela quer brincar com nós, vamos brincar com ela O Barão manda avisar, chama todas as menininhas pra colar no bonde e fazer brincadeirinha O Glennê manda avisar, chama todas as menininhas pra colar no bonde e fazer brincadeirinha Ela quer brincadeira, brincadeira, brincadeirinha Ela quer brincadeira, brincadeirinha Pega, pega, fica escondido no cu da novinha Ela quer brincadeira, brincadeirinha Brincadeira, brincadeira, brincadeirinha Pega, pega, pique, esconde no cu da novinha, vai Pega, pega, pique, esconde no cu da novinha, vai Pega, pega, pique, esconde no cu da novinha, vai Pega, pega, pique, esconde no cu da novinha, vai Gabriela e sua amiga tá com a raba grandona Então olha a Jennifer com a raba grandona Ela toma, tapa na bunda, toma Tá para a bunda, toma Ela toma, tapa na bunda, toma Tá para a bunda, toma Ela toma, tapa na bunda, toma Tá para a bunda, toma Ela toma, tapa na bunda, toma Ela quer brincadeira, brincadeira, brincadeirinha Ela quer brincadeira, brincadeira, brincadeirinha Pega, pega, pica, esconde no cu da novinha Ela quer brincadeira, brincadeirinha Pega, pega, pica, esconde no cu da novinha Ela quer brincadeira, brincadeira, brincadeirinha Ela quer brincadeira, brincadeira, brincadeirinha Pega, pega, pique, esconde no cu da novinha, vai Pega, pega, pique, esconde no cu da novinha, vai Pega, pega, pique, esconde no cu da novinha, vai Pega, pega, pique, esconde no cu da novinha, vai Gabriela e sua amiga tá com a raba grandona Então olha a Jennifer com a raba grandona Ela toma, tapa na bunda, toma Tá para a bunda, toma Ela toma, tapa na bunda, toma Tá para a bunda, toma Ela toma, tapa na bunda, toma Elas tem brincadeirinha, então vamos brincar com elas Olha pra você que dá certo de negra É hit só É hit só É hit só